Um produtor de café assaltado no momento em que fazia o pagamento dos funcionários lá na cidade de Machado. Aí não dá, né? Aí não dá. O cara vai lá pra pagar quem trabalhou, aí mete a mão nele. Põe no ar. De acordo com a PM, o crime aconteceu no bairro rural Passa 2, em Machado. No momento em que o cafeicultor iria pagar os funcionários. Um homem de 58 anos contou que foi surpreendido por dois homens, um deles estava armado. Os suspeitos anunciaram o assalto e pegaram todo o dinheiro. Além disso, a dupla fugiu com o celular e a motocicleta da vítima. A polícia foi acionada e o caso é investigado.